O senhor pensa que nós temos vontade de votar? Nós não temos vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, se o governo falar assim, não é obrigado votar, nós fazemos um feriadão e vai pescar. Pode ser. Pode ser, não. Nós estamos desiludados para esses candidatos. Antes da eleição, lava até a nossa cueca. Depois, a gente precisa do danado. A gente chega lá, vem aquela tarde de secretário e fala que ele está de reunião, reunião. Essa conversa de reunião é uma mentira que, olha, já...